Lili, Tosteclado, Sim, Gisele, as rainhas da pisadinha Vou te dar um beijo Vai tomar surra de bumbum Vai tomar surra de bumbum Round 1 bota a porta pra tremer Round 2 bota pra descer Round 3 joga, joga, joga o popozão Finaliza quando vai, tchau, vai, tchau Vai tomar surra, papai Nilson Produções Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Pra quem não vai ter empate Bagulho é de verdade O popô vai dar nocaute em qualquer um Vou botar a cara pra ver O que vai acontecer O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra de bumbum 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 Aga, joga, joga o popozão Finaliza quando vai, tchau, vai, tchau É sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu pego e fico Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esquece seu telefone Aí eu pego e fico Aí eu pego e fico Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esquece seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu sou bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu sou bico, bico, bico Meu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu pego e fico Aí eu pego e fico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só pico, pico, pico As raias da pisantinha também falam de amor, papai A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o bom final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? É as raias da pisantinha, papai M&M Produções A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o bom final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Lili, dos teclados e Gisele, as rainhas da pisantinha Deve tá muito bom aí, pra você ligar nessa hora A sua foto logo diz, o que você tá falando agora Achou mais um, um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ele fez o que você tá me prometendo agora Mas ela tá no viva voz, ouve você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no viva voz, ouve você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Música Achou mais um, um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ele fez o que você tá me prometendo agora Ela tá no viva voz, ouve você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no viva voz, ouve você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no viva voz, ouve você falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá É, paixão! Lili, dos teclados e Gisele, as rainhas da pesadinha ML Produções É, olha eu aqui, com a vida solteira que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com esse de saudade Mas cê deve ter jogado praga em mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com esse de saudade 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 Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela do jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Ao meu rebolar dessa moça Quando pudesse até o jão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha torna dela Periguete com a carinha de donzel Essa aí não perco não Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar um dois goró Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela do jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça Quando pudesse até o jão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha torna dela Periguete com a carinha de donzel Essa aí não perco não Quando eu não chego Nada chegando no fogo Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar um dois goró Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Tchau, tchau, tchau 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 E esse é sucesso pra galera Lili dos teclados Meu amor é a estrela do meu céu É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Seu olhar me cita Deixa meu corpo em chama Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o tom de me seduzir De me fazer feliz Tem mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Teu desejo tem Mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Sim, Gisele. Vamos lá, Gere, Gere, vem pra cá, Gere, Gere, vamos voltar pra quebrar. A Gere, Gere, é minha gatinha, a Gere, Gere, gosta mesmo é de zoar. A Gere, Gere, quando toma uma latinha, fica toda sanhadinha e começa a requebrar. A Gere, Gere, é minha gatinha, a Gere, Gere, gosta mesmo é de zoar. A Gere, Gere, quando toma uma latinha, fica toda sanhadinha e começa a requebrar. Por bem, Gere, Gere, vem cá, Gere, Gere, vem pra cá, Gere, Gere, vamos voltar pra quebrar. Vem, Geri, Geri, vem pra cá, Geri, Geri, vamos lá, eu gosto mesmo é de zoar Vem, Geri, Geri, vem pra cá, Geri, Geri, vamos lá, Geri, vamos botar pra quebrar Vem, Geri, Geri, vem cá, Geri, Geri, vem pra cá, Geri, Geri, eu gosto mesmo é de zoar Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Gery Gery, a gente vai riar Vem cá, Gery Gery, vamos lá, Gery Gery, vem pra cá, Gery Gery, vamos botar pra quebrar Comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Gery Gery, a gente vai riar Vem cá, Gery Gery, vamos lá, Gery Gery, vem pra cá, vamos botar pra quebrar A Gery Gery é minha gatinha, a Gery Gery gosta mesmo é de zoar Gery Gery quando toma uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar A Gery Gery é minha gatinha, a Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery quando toma uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem Gery Gery vem cá, Gery Gery vem pra cá, Gery Gery vamos voltar pra quebrar Vem Gery Gery vem pra cá, Gery Gery vem pra cá Eu gosto mesmo é de zoar Vem, Gueri, Gueri, vem cá Gueri, Gueri, vem pra cá Gueri, Gueri, vamos montar pra quebrar Vem, Gueri, Gueri, vem pra cá Gueri, Gueri, vem pra cá Gueri, Gueri, eu gosto mesmo é de zoar O Abre o Paredão 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 O Abre o Paredão